Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Pós-Conjugada. No episódio de hoje, eu estou falando aqui de Nova Iorque, um lugar um pouco difícil para conseguir gravar, mas vamos que vamos. Bom, hoje eu quero falar para vocês sobre um dos temas que eu venho conversando muito aqui com diplomatas de vários países durante essa semana de reuniões da ONU aqui em Nova Iorque, que é essa mudança, essa nova fase da guerra na Ucrânia. Como vocês perceberam, ao longo das últimas semanas, as forças ucranianas conseguiram avançar e recuperar uma parte considerável das zonas que foram invadidas pela Rússia. A recuperação de aproximadamente 6 mil quilômetros quadrados representou uma grande vitória e deu uma moral enorme para as forças ucranianas para seguir adiante. Muito disso se deve aos equipamentos HIMARS que foram fornecidos pelos Estados Unidos e também por outros países membros da OTAN, que acabaram dando uma capacidade muito forte para que os ucranianos conseguissem atingir as tropas russas atrás da linha de combate, fazendo com que a SINES tenha uma vantagem muito grande no avanço. Essas derrotas acabaram tendo um impacto muito negativo não só para as forças russas, mas também para o Putin, que acabou resolvendo remodelar tudo. Primeiro, ele colocou 300 mil reservistas em alerta. Esses 300 mil, segundo o próprio Putin, são aqueles que já possuem algum tipo de experiência militar e deixou claro que não estariam envolvendo estudantes ou pessoas que não tinham nenhuma formação ou nenhum treinamento mínimo militar para essa situação. Agora, isso acabou gerando uma série de protestos no país, muitas prisões. Segundo dados conflituosos, mais ou menos umas 2 mil prisões aconteceram nos últimos dias e muitos adultos da idade entre 18 e 65 não podem deixar o país por conta dessa ordem presidencial de ativar os reservistas. Mas o que isso também está por trás? Bom, primeiro que o Putin já vê qual a possibilidade, ele não se importa dessa guerra, ela se estender por muito mais tempo. Ele não chama de guerra, ele segue chamando de uma operação militar especial, mas isso traz mais dificuldades para ele construir uma narrativa interna, porque se é apenas uma operação especial militar, você ter 300 mil reservistas em alerta acaba sendo uma coisa que gera muitas perguntas domesticamente. Hoje, o Putin tem mais ou menos 190 mil tropas dentro da Ucrânia e eles estão sendo confrontados de igual para igual com as forças ucranianas. Por isso, ele está levantando a hipótese de aumentar consideravelmente o número de soldados em território ucraniano. Agora, qual é uma grande dificuldade que o Putin tem? Ele tem uma dificuldade grande em treinar esse pessoal por conta de problemas logísticos, mas também há um problema muito grave de relocação de grande parte desses reservistas para a proximidade de zonas de combate. Outra coisa que está gerando muita discórdia dentro das forças ucranianas, inclusive saiu áudios que mostram generais e soldados russos na Ucrânia, confusos em relação às diretrizes que estão vindo de Moscou, é o fato de que o Putin está diretamente dando ordens para generais russos em campo. Isso pode, para alguns, isso pode representar algum tipo de desespero, para outros, não. Isso faz parte da forma do Putin de se envolver diretamente e acredito que ele segue tranquilo e calmo dentro dessa situação. Nos últimos dias, o Putin se viu sendo levemente confrontado pela Índia e também pela China, na reunião que aconteceu na Ásia Central do acordo de cooperação de Xangai, onde o Xi Jinping participou, o Narendra Modi participou e o Putin também, ali tiveram algumas críticas leves em relação à guerra na Ucrânia e o Putin tentou botar panos quentes ali e dar uma acalmada no pessoal. Mas essa grande mudança de postura e também no discurso que o Putin deu nos últimos dias, onde ele, de uma forma muito suave, deixou na mesa a possibilidade de utilizar armamentos mais pesados. Muitos aqui em Nova Iorque, em Washington, interpretaram isso como uma leve ameaça da utilização de armas nucleares táticas. Isso acabou chamando muito a atenção da comunidade internacional para o que pode acontecer. Muitos ainda duvidam que o Putin usaria armas nucleares táticas para fazer qualquer coisa na Ucrânia, porque eles sabem que o retorno seria muito pesado. Mas uma coisa que eu achei interessante aqui em Nova Iorque é que tem um consenso cada vez maior de que a aplicação das sanções em cima da Rússia, elas foram aplicadas de uma forma muito rápida, numa velocidade muito rápida, o que não possibilitou para que o Putin recuasse entre uma sanção e outra ou até mesmo tivesse a possibilidade de negociação com lideranças ocidentais entre uma sanção e outra. Como partiu de zero a 100 em uma velocidade muito alta, se não tem solução, solucionado está e o Putin assim seguiu adiante com a sua forma. Agora, uma coisa que é muito interessante de ver e que eu ouvi aqui diversas vezes nesses últimos dias, o Putin luta a guerra que ele vê e essa guerra que ele vê é diferente da guerra que a OTAN, os Estados Unidos, a União Europeia, enxerga. Enquanto a OTAN, eles enxergam uma guerra onde a Rússia simplesmente quer tomar territórios ucranianos, retirar o governo ucraniano ou até mesmo anexar grande parte da Ucrânia a seu território, para o Putin isso é uma guerra de sobrevivência. Ele entende que ele está lutando não só contra a Ucrânia, mas ele está lutando contra tudo que o Ocidente representa dentro de uma percepção pessoal dele de que há uma tentativa ocidental para desestabilizar o atermismo, quebrar a Rússia. Sendo verdade ou não, isso mostra que existe uma incongruência muito grande dos dois lados. O Putin luta uma guerra pela sobrevivência, enquanto a resposta da OTAN é uma guerra para a preservação da própria Ucrânia. Isso tende a levar a uma análise um pouco equivocada sobre os objetivos e também até onde o Putin vai. Se o Putin está lutando pela sobrevivência da Rússia e tendo a Ucrânia como pano de fundo, naturalmente ele vai estar disposto a levar isso seis meses, um ano, dentro da paciência necessária. Enquanto a capacidade dos países da OTAN continuar fornecendo arma para os ucranianos vai começar a ficar mais difícil. Hoje, a necessidade de armas do exército ucraniano é maior do que a velocidade no qual elas conseguem ser produzidas. Os americanos e os britânicos já entregaram em alguns equipamentos de uso de manuais, como algumas armas, algumas pistolas, alguns lançadores, algumas metralhadoras. Isso, quase todo o arsenal de reserva do Reino Unido, da Alemanha e dos Estados Unidos já foram cedidos. Obviamente, a partir daí entraria dentro daquele arsenal de uso exclusivo ou dentro da categoria que não seria emprestado. Isso gera todo um debate interno, principalmente no Reino Unido, que está avaliando a possibilidade de acelerar a fabricação de certos equipamentos para que atenda a necessidade ucraniana. Se a guerra durar mais um ano, isso vai gerar uma situação ainda mais complicada para a capacidade de prover os ucranianos dos armamentos necessários. Bom, ficamos por aqui. Vou coletar mais informações, mais impressões aqui em Nova Iorque nessa Semana da ONU e mando mais um vídeo para vocês. Um forte abraço.